Oi gente, tudo bem? Hoje com um vídeo de resenha E o creme de hoje é o Sena by Raiza Sim, gente, demorou, mas chegou, né? Vamos lá Ele é um produto que é liberado, contém babosa, mais óleos Os óleos referentes são de coco, amêndoas e argã Ele é um creme para pentear, mega hidratação e humectação Sobre a embalagem, gente, eu acho que... Bom, já é uma embalagem normal, né, de creme, especificamente da seda Dá com um formatinho diferente, dependendo do outro que eu tinha compartilhado com vocês Que é o que eu sei da Buda em início, mas já é deles mesmo Essa tonalidade, amei, amei a paleta de cores Realmente ela fez uma boa escolha na paleta de cores do produto e tal E assim, eu já falei pra vocês, eu gosto de produtos com a embalagem transparente Mas translúcida, porque eu consigo ver a quantidade que tem dentro Ele contém, gente, 300ml, eu acho que já deveria ter ele no potão, né? Porque realmente eu sinto que é necessário, deveria já ter Como vocês viram aí, ele tem uma facilidade de sair, de cair Não, acho que ele é grosso, acho que ele é uma consistência mais média Um ralo mais na medida certa, digamos assim Mas pra o que ele, a proposta dele, pra o que ele é Também de acordo com os produtos que são utilizados aqui Ele tá na consciência correta, no meu ponto de vista Gente, essa aplicação que eu vou mostrar pra vocês aí, foi hoje Algumas duas horas atrás, mais ou menos Como vocês viram, ele realmente deixa o cabelo hidratado, marciês e define sim os cachos Ele não é um produto tão grosso, como eu tinha falado pra vocês Então eu acho que tem um efeito mais rápido Pra poder deixar o cabelo mais hidratado e mais macio Porque ele tem uma consistência mais fina, média, não é grossa Então eu acho que ele tem uma facilidade de poder desenvolver os cachos De deixar o cabelo mais macio e mais hidratado Na minha opinião, assim, você fazendo a finalização com mechas mais finas Ele vai ter um resultado melhor do que passando em mechas mais grossas Ou seja, o DF vai ter um resultado bem melhor Você passando e fazendo a finalização em camadas mais finas e em camadas mais grossas Então eu sinto uma diferença quando eu passo com camadas finas e camadas grossas Então com camadas finas, o DF vai durar mais tempo E com camadas mais grossas vai durar menos tempo Justamente porque eu, na minha opinião, pela consistência dele de ser um pouco mais ralinha E consegue fazer essa diferença de resultado no DF, no cabelo Já que a consistência dela é um pouco mais mediana O meu cabelo aqui, gente, nesse exato momento é no mesmo dia Então vocês já conseguem ver aqui o resultado E realmente deixou o cabelo um pouco, deixou o cabelo mais definido Hoje é o dia que eu lavei, né? Vocês sabem que eu não gosto muito do meu cabelo No dia que eu lavo, mas eu fiz uma finalização mais fina Ultimamente eu tô gostando mais do meu cabelo Querendo usar eles com esse tipo de finalização Sobre o valor, gente Eu comprei esse aqui, que acabou, por R$6 Aí o que eu já tenho aí, porque eu gostei do produto Eu comprei por R$6,60 Mas você encontra até de R$10 Então vale a pena você dar uma pesquisada Os produtos da Seda realmente dão uma variada de valores Dependendo do local onde você for comprar Eu encontrei de R$7,50, R$10 Acho que mais caro que isso, não me lembro, tá? Tipo algumas farmácias mais estruturadas, como a São Paulo e outras Você encontra de R$10,00, R$11,00 Mas eu comprei em mercadinho mesmo, esses mercados de bairro E eu encontrei por R$6,00 Eu não sei porquê, não sei se vocês já perceberam isso Mas normalmente mercadinho de bairro, alguns, tá? Não são todos Quando eu digo aqueles mercadinhos de bairro mais medianos, né? E no bairro tem aqueles mercados mais menores Que são tipo uma mercenária E aí tem os maiorezinhos Os maiorezinhos costumam ter os valores mais baixos, né? Que eu já vi lugar, tipo alguns mercadinhos de bairro Por R$9,00 E outros, como eu comprei, por R$6,00, R$6,50 Então, quando você for comprar esses produtos assim Vale a pena você dar uma pesquisada Porque você vai ver a diferença de valor bem alta, né? Pra quem pagou R$6,00 eu já vi de R$11,00 Então é uma diferença muito grande Ponto final, resumindo tudo Sim, gostei do produto Como falei pra vocês, senti essa diferença Pelo menos no meu cabelo Mas eu acho que é normal Porque até aqui ela indica De fazer uma finalização mais... Com camadas mais finas E é normal, realmente De o cabelo ter um resultado um pouco diferenciado Na questão de como você finaliza Fazendo a finalização com camadas mais finas Realmente o DF vai ter um resultado maior Um resultado mais longo Vai durar mais dias E com camadas grossas vão durar menos dias Mas eu senti essa diferença Porque esse daqui tem uma consistência mais fina Do que os produtos que eu estou acostumada a utilizar Dos grossos, né? Grossos, medianos Esse daqui é mais médio a ralo Não considero ralo Mas tem que ter contido um mediano Assim, sabe? Um ralo na consistência certa Digamos assim Não ralo, né? Não sei se quer dizer O que eu quero dizer Eu acho que isso influencia Outra coisa que eu esqueci de falar A vocês, né? A pessoa quase finaliza o vídeo É sobre o cheiro Eu gosto bastante desse cheiro Esse cheiro Pra você que conhece aquele shampoo de limpeza Da Yamasterol Pra mim ele tem o mesmo cheiro, gente Tem o mesmo cheiro Que eu até gosto de utilizar pra lavar meu cabelo Naqueles dias que precisa realmente Fazer uma limpeza mais profunda Então eu sinto realmente Que ele deixa um frescor Sabe? Aquela situação de frescor Esse cheiro é muito gostoso Ele é um cheiro, assim Posso dizer, de médio É forte Depende do seu olfato aí O que você vai achar Mas eu gosto bastante desse cheiro Até porque ele me lembra Esse shampoo que eu gosto de utilizar Esse cheiro é muito bom, gente Ele me lembra menta Frescor Limpeza É um creme que não deixa o cabelo leve Sim, realmente não deixa o cabelo Ou não deixa o cabelo pesado, no caso E com esse cheiro Acho que proporciona mais ainda Mas é justamente pelos produtos utilizados Aqui na produção desse produto Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Espero que vocês tenham gostado Comentem aí embaixo O que você achou desse produto, né? Gostei bastante Gostei pra vocês a minha opinião O meu ponto de vista E quero sim que lance ele O pote grande, né? Por favor Vamos lá, né? Então é isso E tchau, tchau Até o próximo vídeo Tchau